O povo deposita no banco Quando acabou o prazo Nem dinheiro e nem juros Quando eu for grande não quero ser ladrão Quero ser banqueiro que assim não vou para a prisão Quando eu for grande não quero ser ladrão Quero ser banqueiro que assim não vou para a prisão E eu fui levantar dinheiro Pediram justificação Olharam bem para mim Como se fosse um ladrão Tive que me identificar Para uns euros depositar Mas para ofejares Milhões podem voar Quando eu for grande não quero ser ladrão Quero ser banqueiro que assim não vou para a prisão Quando eu for grande não quero ser ladrão Quero ser banqueiro que assim não vou para a prisão A desculpa é fuga aos impostos Franqueamento de capitais É a conversa da treta Cada vez nos lixam mais Tribunais e julgamentos Tribunais e julgamentos Temos circo o ano inteiro Ninguém vai para a cadeia Nem o povo vê o seu dinheiro Quando eu for grande não quero ser ladrão Quero ser banqueiro que assim não vou para a prisão Quando eu for grande não quero ser ladrão Quero ser banqueiro que assim não vou para a prisão Quando eu for grande não quero ser banqueiro que assim não vou para a prisão Quando eu for grande não quero ser ladrão Quero ser banqueiro que assim não vou para a prisão A CIDADE NO BRASIL